É melhor começar a correr. O Regnard chegou na área. Já pulei. Sobreviva para remobilizar coletas do pelotão. Está caindo um peço. Caiu dois testes aí. Peguei movimentação. Pega os inimigos antes que eles peguem você. Vamos lá. Saiu aqui, patobody? No chão aqui, olha. Caiu do teto, cara. Tem cara aqui. Qual é o brother? Nas costas. Inimigo entrando na O. Vamos lá, vamos lá. O cara vai ajudar os caras. E a arma agora. O cara aqui, olha. Hostil. Ah. Ele morreu. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Desculpa. Tem yoj gren riders. Tem outro. Tem outro. Tem outro. vai fazer umание, não dá um caído. Caio. O cara está levantando aqui. Levantando o Phaerole. Calma, calma, calma. Correu todo mundo. Voltou, voltou. Voltei. Morreu. Aqui ó, marquei. Colegas de esquadrão remobilizando. Ai, agora tem que cair num lugar seguro, que os caras já estão fazendo loadout já, mano. Já. Eu tinha acabado a arma, mano. Tinha acabado a bala, tinha acabado tudo. Os reforços estão a caminho. O cara está vindo. E aí, palavar? Vou pegar o carro aqui, vai lá. Sistema Tronf ativado. Ó, já tem um Tronf no carro. É só ir embora. Bora, Eloy. Vou pegar o carro comigo aqui e ir embora, mano. Vocês não me escutam. Calma. É aqui na prisão. É, o gajo está vindo já, pô. É por isso, pô. O cara estava sem arma também. Eu também tiro e tomou. Tô ligado, mas era para os caras. Pega os caras, Padovani. Os caras vão sair do ar. Não vai pegar nada, não. Alguém quer esse lançador? Só se eu tacar depois que acabar a bala. Taca a arma. Armamento indo para a sua direção. E tem outro subindo aqui na prisão, ó. Vante inimigo ativo. O lugar está vindo. Nova zona segura destacada. Ah, está de bazuca, mano. E aí atrás, aqui atrás. Aqui atrás, Eloy. Aqui, ó. Eloy, atrás de você, mano. Nossa, velho. E lá, vem me salvar rápido. Foi só um arranhão. Mas fica bem. Colega de esquadrão, remobilizando. A morte é para os fracos. Mano, o cara deu uma volta no Eloy. O Eloy não viu o cara. Eu estou sem arma, velho. Não é que você está sem arma. Ele estava nas suas costas, mano. Estou matando, cara. Foi engraçado, Eloy. Você correndo e o cara do seu lado, mano. Estou batido de 12 ainda, hein. Talvez. Cara, mano. Ó, caiu o cara na frente aí, Laranjo. O hotel vai buscar a caixa ou não? Peguei. Peguei. Já peguei as caixas. Então... Mas é isso não. Vamos lá, Podavara. Contrato iniciado. Acaba logo com isso. Ó, está meio complicado, hein. Caixa de suprimentos pronta. Mandando fumaça. Contato! Colocamento! Granada lançada! Faz de poder! Soldado inimigo por perto! Colocada, né? Colocada! Aqui embaixo, se quiser aparecer. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela! Estou perdendo o terreno. De pressa! Colocada! Marca o cara, marca o cara. Contato com tropas! Pode até nem ir mais lá, cara. Soldado inimigo por perto! Os reforços estão a caminho. Cuidado! Cocada... Não, acima! Vem cá! Fica! 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 A instrução ativa, a instrução de compra foi ajustada É o Eli, eles estão no Eli, tem dois no Eli Bant inimigo ativo Vou subir, vou subir a escada aqui Sistema Trofe ativado Cuidado com o techo mano, cuidado com o teto Caralho, tá lotado de nego velho, lotado, lotado Minha frente é 28 metros em cima Olho aberto, a janela de ressurgência vai fechar logo A liquidação acabou, os preços voltaram ao normal Ó, tem três na casa da compra aí, tem três O trailer tá acabando Não, é três em cima, três em cima É em cima, é em cima E um na casa da compra aí RPG! 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 Tá todo mundo de placa? Tá Tô de placa Tá de boa E aí Pador, tá calmo Tem cara na compra, ó, na casa da frente também mano Eu tô indo pra casa daqui da frente Eu tô indo pra casa daqui da frente Eu tô indo pra casa daqui da frente Contrato concluído Contrato concluído O pagamento foi autorizado Vanti iniciando o voo Tem munição aqui Marquei um equipamento Armando McCraymore Jogando Frente, frente, frente Jogando granada Caralho, a gente vai ter que descer pro combate velho Ponto marcado Atrás deles Vamos descer logo velho Aqui ó Matei, matei todo mundo aqui Bora, bora, bora Porra É o Brian? Anti inimigo ativo Tem uma mátrica aqui ó Marquei um equipamento Puta, tô meio Muito ao lado Muito ao lado Caralho, maldito Ah, lá debaixo Teto Teto Ih, tô meio acessado No teto O cara tá no teto ali ó Filma da puta Marcando Olha uma aqui ó Aqui ó, na rua Ou na rua Ah, tem que ajudar Tira Tira ali ó Bateu da rua ali ó Mas o cara tá andando no gás de boa Nossa, demoramos muito pra sair da ceia Não é que demoramos A gente tava matando os caras da frente Não tinha como correr Agora matar eles e morrer Vai pro cara, seis time ainda É, eu vou tentar usar a máscara Ainda tem cinco Vai então corre Mas você tem um negocinho também viu Theo É Fica na frente aí pra não perder toda a máscara Ah, já foi Boa Oh, bom demais Bora tentar agora hein Pera aí, cinco, três aqui Aí ó Escudo Boa negócio de corrida Será padrão, mas será burrei né Burrei, burrei É É, tá aí, tá direito aí Tá aí Aí ó Aí, em cima no telhado Porra, tô sem a porra do negócio Ainda aqui Ainda aqui Tu colete Não sei colete Ah, vai na festa Vai morrer se você não for Vai mirado já Vai mirado já Não sei palco! Vai me enter it E até a próxima RENA O que é isso?